Vem novinha safadinha, quero ver se tu aguenta Quero, quero, quero ver se tu aguenta Um mil, um mil gol que te machuca e o Hulk te arrebenta Vai, 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 arrebenta Te machuca, te arrebenta, te machuca, te arrebenta No Danai que o presidente quer nozinho, tenta ser Um mil, um mil gol que te machuca e o Hulk te arrebenta Vem novinha safadinha, quero ver se tu aguenta Quero, 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 quero ver se tu aguenta Um mil, um mil gol que te machuca e o Hulk te arrebenta Vai, 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 arrebenta Te machuca, te arrebenta, te machuca, te arrebenta No Danai que o presidente quer nozinho O mil, o mil, o gol que te machuca e o Hulk te arrebenta Te arrebento, te arrebento, te arrebento, te arrebento, te arrebento, te arrebento Te arrebento